A palavra de Deus diz em Deuteronômio capítulo 3, versículo 22 a si mesmo O Senhor, o seu Deus, lutará por vocês Então descansa, descansa, porque quem te justifica aí é o Senhor Podem muitos se levantarem para te culpar, para apontar o dedo, criticar, te humilhar Mas Deus conhece o teu coração e as tuas boas intenções Isso é o que importa Eu sei que é difícil ser provado Você tem vontade de chorar, de gritar, até a dor esvaziar Você tenta mostrar que você não é o que falam ou o que pensam de você Você tenta consertar a situação a todo custo Mas deixa eu te dizer uma coisa Isso é coisa para Deus fazer Então ora, confia, entrega nas mãos de Deus Porque Deus trabalha a favor daqueles que esperam nele E quando você menos esperar Você vai ver as bocas que te humilharam Anunciando a tua vitória Sabe por quê? Porque a justiça de Deus não falha E como a Bíblia diz, Ele lutará por você Ele quem te justifica Então confia que vai ter milagre aí Vai ter reviravolta Se você quer tomar posse Confirma aí nos comentários Com o teu amém Então...